Hoje eu vou levar vocês em uma loja de carros batidos, é isso mesmo que vocês estão vendo, já tem uma Audi A7 batida aqui, tem muitos outros carros, a gente vai mostrar tudo pra vocês, como funciona, os valores, como é que faz, então solta a vinheta, porque a vinheta também é uma batida da hora. Fala galera, beleza? Eu tô aqui do canal Beloto Plays, na 373 batidas aqui em São Paulo, vamos entrar nos carros, vamos ver tudo e eu quero saber como é que funciona toda essa parada, então já deixa o like, você sabe como é que funciona de graça, se inscreve no canal Marcosinho, todo dia tem vídeo no Beloto Plays A7 23. Vamos começar com a própria Audi A7 aqui, que será que atingiu ela? Um poste, pegou aqui, envergou bem aqui essa parte, não sei se afetou a suspensão, a roda, pelo jeito acho que não pegou não, mas é uma bela quebrada aqui, vou mostrar todos os carros, esse aqui tá manobrado aqui fora, não, tem mais uma Mercedes que tá manobrado aqui, vamos abrir, porque eu sou curioso pra saber, quanto será que tá uma dessa, hein? Olha o tetão solar, esse negócio de abrir o airbag, ai, é irrecuperável, deu PT, acabou tá, esse negócio, nenhum carro é irrecuperável, todos aqueles o pessoal vende pra justamente arrumar e andar ou vender, revender, bom, abriu aqui o airbag do passageiro, do motorista, quebrou o para-brisa, eu não sei se afetou o câmbio, mas cara, tá completinho, gostei dessa A7 aqui, hein, vamos ver quanto que é o valor dessa, tá até o aerofólio aqui levantado, olha isso, ó, essa aqui tá inteirinha, hein galera, mas já vamos perguntar mais dela, tem uma Mercedes aqui também, botar na grande angular pra vocês verem aqui, essa Mercedes tá inteira, esse aqui é de enchente, esse Passat? É, é assim, seu Passat, vocês caneca, isso aqui? Não, tá aí o 2.04, 2.04, isso aqui foi recuperado de enchente, o pessoal falou, ó, todo rebatimento elétrico aqui, dá pra recuperar, não é só pessoa física que compra não, tem empresa que compra e tal, vamos ver aqui, ó, chave presencial, ó, molhou, e essa muleta aqui, não é da enchente, não, deixa aí, ó, já vai, já sai do jeito já, nossa, cara, tá inteirão, velho, vamos ligar aqui, hein, quantos mil carros? 12.000 km, tá 12.000 km? Tá zero, então molhou, lá vou tá novo, galera, nossa, tá lindão o Passat, olha, até tão solar também, ó, eu gosto quando tem carro, ó, freio de mão eletrônico, será que eu já lanço um projeto no canal? Galera, olha só, já compra um carro batido, recupera, faz toda uma série, vocês querem isso aí? Comenta aí qual carro que é legal, porque tem BM, tem um monte de coisa aqui, hein, e essa macan aqui, essa aqui tá arrumada? Essa daí era, batida aqui, o bico do lado direito aqui, e aí, essa aqui arrumou, vocês tão vendendo por quantos aqui? É, 400.000, a tabela é 470.000, 70.000 abaixo, ó, louco, velho, 2020, ó, Porsche, ou na macan, vamos dar uma entrada aqui, tô trancado, mas ó a BM que tem aqui, calma que a gente já vai entrar, vou entrar até do outro lado aqui, né? Não quero, não quero estragar a, olha, caramelo, dá um ligo, ó o bancão, que isso, vamos desligar aqui, que o som tá ligado, ó o GPS aqui, Porsche, não, vou entrar do outro lado, não tem como, dá um ligo na pinça, é um apartamento, essa pinça amarela aqui, ó o ledzão atrás, que isso, só vou ter que entrar, né, galera? Olha, 18.000 km mesmo, tem muito público pra esse tipo de carro, né, o pessoal compra muito mais barato, arruma, revende, ou fica pra pessoa mesmo, pessoa usa, ou empresas compram, vocês vão ver alguns carros ali, e que carro, olha isso, nossa, que nave. Jesus amado, vocês acham que eu sou apaixonado por teto solar? É claro que sou, não sei nem o que eu tô fazendo aqui, como é que, ó, ó, peraí, que folgado, hein, abrindo tudo, desligar aqui, como é que desliga, meu Deus, velho, é um computador, isso aqui não tem a menor ideia de como desliga esse carro, ah, é aqui do lado, né, Porsche aqui do lado, olha aí, é uma Porsche mesmo, a chave dessa macan, caraca, você encaixa aqui, botãozinho da alegria. A galera do canal já vai falar, Beloto, lança uma BM, porque o pessoal gosta de BM no canal, tem uma 320, quantos km, tá, isso aqui? 28.000, 2.000 e 11.000, o que que pegou aqui, será que pegou um... Negócio de 15, né, pegou toda a parte da roda, suspensão aqui, sei lá, pegou uma guia, não sei, cara, mas pegou toda a parte de roda, para-choque nem tanto, capô nem tanto, quantos vocês estão pedindo nessa aqui? Ela vai entrar 35,900. 35, tá valendo o que, uns 65? 68. 68, tá, pela metade essa aqui, vamos ver, ela tá um pouco queimada a pintura, o pessoal me contou que essa aqui ficou um pouco parada, antes deles comprarem aqui na loja e tal, eles vendem carros blindados também, esse aqui não é? Ah, deixa eu entrar do outro lado, aí não vai dar pra entrar do outro lado aqui, petrovisorzão, tá tudo do jeito isso aqui, é, a porta não tá abrindo, né, eu acabei de, acabei de pegar ali, parabéns, olha, caramelão, dá um ligo. Ah, galera, isso aqui pra lançar um drift? Não sei, hein, nem sei se a tração traseira é essa, mas ó, não tá, trocou o airbag, trocou a suspensão, já era. Ó, atrás, ó, para-choque só, tudo aqui é recuperável, Equinox era batida também, eles arrumaram, isso aqui é blindado, tem muito carro blindado também, que o pessoal procura batido pra arrumar, só, zóia, véi, só na viseira, que eu nunca vi. Ah, é um carro com teto solar, um dia em breve lança um blindado, por nada, só porque eu quero mesmo. A 3 de 2020, pegou só o para-choque traseiro aqui, ah, só não, né, na verdade a frente pegou bastante, repara, lama, capô, nossa, a frente inteira pegou, caraca, nossa, pegou muito essa aqui, não sei o que parou de funcionar aqui, mas deu uma afetada boa na frente. Essa aqui vocês estão pedindo quantos na 2020? 69,900, nossa, aí ó, isso aqui tá, tá todos os airbags abertos aqui, os laterais, né, pegou bastante airbag, na verdade. É, galera, o pessoal compra justamente pra restaurar, essa aqui não é blindada, normal. Tem umas coisas assim, ó, a senhora Bela tá aparecendo no vídeo, tem uns carros que ia ser legal, vocês adivinharam, mas o que aconteceu? Dá um ligo nessa pageira. Ah, tá inteira, mas olha o teto, é que vocês não viram da outra ali. Aí, ó, teto se envergou, sei lá o que aconteceu, maçou aqui a lateral, mano, ó, caiu alguma coisa aqui, o que rolou aqui? Mano, tá muito amassado aqui, sei lá, vocês estão ligados que dá pra trocar tudo, né? Dá um ligo na L200. Ah, a frente tá tudo bem, mas dá um ligo no teto. Essa envergou legal o teto. E não abriu airbag, tá vendo como é relativo? Lógico, né, geralmente é mais de frente e tal, mas isso aqui deu uma bela de uma amassada, tá? Alguma peça aí, eu vou mostrar os carros sucata que eles têm também. Cara, o que aconteceu com essa traseira? Temos um Peugeot 208 aqui, hein? Vamos mostrar mais a traseira dessa L200 aqui, que, mano, temos um carro da Fiat aqui. O que que era? Isso aqui é um Mobi? Nossa, galera, eu tive um Mobi. Obviamente não ficou assim, mas eu troquei no carro que eu tô agora. Se vocês quiserem, eu faço vídeo. O pessoal compra essas vans pra trabalho ou pra transporte. O que que é trabalho também, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas ó o Mobinho, cara. Nossa, pegou muito a frente. Ó a placa aqui. Pegou esse lado, pegou o outro também. O que aconteceu? Nossa, mano, a chatou aqui também. Eu não sei o que acontece com as L200. Tem uma outra aqui também que tá assim. Também é o teto. O pessoal tá virando uma L200 aqui. Tá tipo Hilux agora. Olha o teto como amassou. Engraçado, né? Não abriu airbag também. Isso aqui é manual. Chegamos na L200. Eu queria entender o que aconteceu aqui. Será que ela tombou aqui, tombou ali? Virou duas, três vezes? Eu não sei. Mas olha como ficou. É engraçado, né? Por dentro não parece que amassou tanto. Mas aqui dá pra ver que amassou. Muito. Cara, como eu adoro esse tipo de conteúdo, galera. Vocês não estão entendendo como eu adoro isso. Eu adoro ver carros assim. O que que aconteceu? Esse gol aqui, caiu um poste aqui em cima. Isso aqui era um gol G5. Aqui acho que dá até mais de um vídeo. Tem uma lenda de rover aqui. Meu Deus, eu tô adentrando dentro do... Meu Jesus. Esse era um gol G5? Não, pera aí. Esse aqui não é um gol, não. Mano, é um Argo. Caramba, é um Argo novo. Meu Deus. Olha. Esse aqui já é parte... Aqui já é sucata, né? Esse outro galpão que vocês estão vendo agora que tá mais fechado. Meu óculos tá muito embaçado porque eu tô... Ai, tô quente. Aqui já é sucata, tá? Esses carros aqui não... Eles não vão vender pra recuperar, que é peça. Mas é legal mostrar pra vocês como é que ficaram esses carros aqui. O Argo, nesse caso aqui, realmente acho que só o motor, né? A frente ficou intacta, mas ali, mano... Dá um ligo. Quem que vai querer comprar pra peça Land Rover? Epa, o zoom que eu dei. Motorzão da Land Rover. Isso aqui já dá pra aproveitar. Estrada. Mano, o pessoal tá com um negócio de teto, né? Cai coisa no teto. Que estranho. Isso aqui era um Logan. Fundara traseira. Uno. Tem bastante Fiat. Fiorino. Caraca, galera. Eu gosto de ver como é que ficou, assim, a engenharia por trás, né? Como é que o carro se comporta. Até eu gosto de ver essas coisas. Mas hoje os carros de hoje em dia, eles amassam muito mais fácil. Porque ele já é programado na engenharia dele. Pra ter uma segurança maior nos impactos. Então ele dobra muito mais fácil pro motorista e os passageiros não serem atingidos. Pro impacto ser menor para as pessoas que estão no carro. E maior impacto na carroceria. Então por isso que você vê, assim, os carros. Ah, pegou 50 por hora e, meu, envergou o carro. Porque justamente foi criado os novos carros da engenharia. Pra isso acontecer e as pessoas saírem bem. Meu óculos não tá saindo bem, isso aqui. Cara, tem uns carros aqui que não dá nem pra entender. Uma dublou. Bom, se vocês querem vídeo, assim, só desses carros aqui. Porque eles também tem outro lugar com mais carros, com mais peças. Ó o Onix aqui, meu Deus. O que aconteceu? Tá, parece que tá inteiro. Eu acho que, ó, isso aqui é um Peugeot que dá pra recuperar fácil, hein? Pegou, parece, só uma para-brisa. Um pedaço aqui da frente só. Isso aqui tá bem de leve. Acho que é um dos mais de leves aqui, hein? Aí, ó. Não falei pra vocês das vans, tá? Pro pessoal compra. Nossa, o que aconteceu disso aqui? Pegou essa lateral. Temos um Renegade ou Renegado. Nossa, esse aqui afundou, hein? Mano, o motor fica aqui. Ficou bem aqui. Toyota RAV4, nova. O Ariza aqui tá funcionando. Tudo ralado aqui. Muito que ela tá funcionando direitinho aqui. Tombou, parece. Dá uma bela na amassada aqui, mas, meu, fácil, fácil. E essa aqui que pegou desse lado, olha, que esquisito. Capou, deu uma arranhada. Pegou essa parte aqui. Parece que tombou, não sei, ó. Amassou bem aqui essa parte. Quebrou o parabrisa. Isso aqui é novíssimo, esse carro aqui. É híbrido. Olha, tem até airbag de joelho. Nunca tinha visto o airbag de joelho funcionar. Funcionando não, né? Já funcionou, no caso. Os airbags aqui e tal. Mas, ó, teto solar duplo. Meu, que diferente esse vídeo aqui que eu gravei, cara. Eu sempre quis gravar vídeo assim, mostrando os carros, tal. O preço, o valor. Então, nesse galpão iluminado que eu mostrei pra vocês, todos têm como recuperar. Todos. Dá pra você andar na rua. Tem pequena, média. Tem várias multas aqui que o pessoal chama nos documentos. Mas a BM ali, pela metade do preço, a... Nem pensar. Pensam, pensem, pensem. E quanto tá aquela A7 lá do começo do vídeo? A7 tá 59,96. 59? Quanto valendo uma A7 daquela? A tabela, acho que é um 4,9 mil. 140 mil? Ó, tá valendo a pena pegar... A7. A7. Ô, louco, 60 mil? Meu Deus. Pera aí, ó. Acho que meu próximo carro vai ser uma A7, hein? Essa aqui, o que aconteceu nessa? Era a partir da frente. Nossa, essa aqui era a partir da frente e tá arrumada? Olha, não é só a Macan que tá arrumada, não. Vamos ver essa Mercedes aqui. E tá funcionando essa aqui. O motor tá ligado, inclusive. Olha só, que lindo. Parece um computador isso aqui, ó. Maravilhoso. Cara, a frente desse carro era tudo batida. Caramba, velho. Essa aqui é 4x4, Saúde, ó. 3.0 turbão. Caraca, V6. Cara, essa aqui não tá difícil de arrumar, essa aqui, né? É só um biquete. Nossa, só deu uma afundadinha aqui só. Nossa, tô apaixonado aqui. Ah, mas gastar uns 10 nela já era. Uns 15, hein? Uns 15 mil vai gastar nesse aqui pra arrumar. Porta-malão grande, hein? Temos umas peças ali do que sobrou. Bem completo, as peças tudo. Nossa, mas é muito grande esse porta-mala. Esse, a Audi e a senhora Beloto deixam. Por que isso aqui você deixa? Já entendi. Ela quer um carro pra ela sair também. Uma BMW, ela não quer uma BMW. Ela quer uma Audi A7. Eu gosto de carro que não tem coluna, tá vendo? Nossa, essa aqui você quer até segurar, né? Esse tem coluna, sim. Aqui, não tem coluna no vidro? Ó, lógico que tem coluna. Senão o carro não sustenta. Aqui, ó. Dá pra levar a criançada toda, né? Que a gente casou agora. Olha que interessante isso. Um airbag do banco aqui. Nossa, que interessante. Já deu até sinal de vida aqui, ó. Ó. Ó, que isso. Ligou o multimídia, ligou o volante. Até mexeu, gente. Ligou. Ô, louco. Que da hora, velho. Funcionou. Ó, acho, né? Tá faltando algumas coisas, mas tá funcionando. Nossa, que da hora, velho. Tá muito louco, ó. O câmbio desse aqui não pegou câmbio, né? Não, tá funcionando. Tá funcionando? É, anda. Se quiser, pôr pra frente. Tá andando, não vou pôr pra frente, não. Tá andando, só tá sem a capinha ali do negócio ali. A capinha tem. Tem, tá no porta-mala, né? Ó, tá funcionando. Tá zero aí. 2011. L200. Quanto que tá saindo uma dessa aqui? 75? Meu, e não tá fácil de arrumar. Não tá difícil de arrumar isso aqui, né? Só o teto. Só o teto. Peugeot, acho que é um dos mais fáceis aqui, hein? Peugeotzinho, é 308 isso aqui, né? 308. 208. De nove, novecentos. Dezenove mil? De nove, novecentos. Menos de vinte conto. Quarenta e sete mil a tabela. Ó, menos de vinte mil, velho. Você já tem um carro multimídia, automático. Acho que vai ter série, hein? Ah, a senhora Beloto vai expulsar de casa. E a Pajero, você falou que tá muito mais abaixo, né? Eu vi que a tabela é 100.7. Cara, o carro tá 100 mil reais praticamente abaixo, meu teto. Ah, cara, esse aqui também, não tá difícil, não. É o teto, traseira e... Tá andando isso aqui, né? Tá funcionando tudo, isso que é legal. O BMW tá sem chave, mas a gente arruma uma chave rapidinho pra essa BMW aí. E bota pra moer no canal, ó. Não sei, hein? Meu óculos não para de embaçar, galera. Deixa muito like. Divulga pra caramba esse vídeo. E agora do lado tem mais dois vídeos pra vocês fazerem maratona Beloto Place. Tem muito mais vídeos. Será que vai ter continuação desses aqui? Depende de vocês, hein? E aí Tchau. 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 Obrigado.